Parado aí! Você é segurança? Não, exatamente. Trabalho na lavanderia. E você? Não, eu entrei escondido. Humana patética. Agora os avatares sentem a Wayfox. É. E mais um vai se juntar a nós. O quê? Você! Vai pagar caro, polícia feita. Você vai me pagar por isso, obrigatinha! Cuidado! Roxy! Não pode parar, obrigatinha! Nada pode parar, obrigatinha! Ah! 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 Já chega! A rede de morfagem finalmente pertence ao Wayfox. Não adianta resistir. O quê? Não! Iniciando sequência de morfagem. O que que é isso? Eles morfaram para Power Rangers. Caramba, é mesmo. Você virou Ranger Amarela. Não acredito. Não olhe agora, mas você é o Ranger Vermelho. Eu não sei quem vocês são ou o que são, mas não são o Blaze e a Roxy. Palmas para o Sr. O... Caramba, como é que eu fiz isso? É o DNA de Cheetah em você. Ah! 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 Isso foi incrível! Deve ser o meu DNA de coelho! Ah! 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 Vamos testar a minha força de gorila! Mandou bem. A gente tem que se livrar desses avatares. Aí, isso aqui teletransporta qualquer coisa, né? Afirmativo. Qualquer coisa no meio das vigas. Isso! Nate, programa elas para teletransportarem para o mais longe possível. Levanta! Vai! Tá quase pronto! Pronto! Azul, você distrai ele! Deixa comigo! Tá pronto! 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 O que é isso? Vamos lá. Lá em cima. Deve ser o pulsor do Vargoyle. E mais uma vez, minha intenção foi impecável. Vamos tirar dali. Tem algum tipo de escudo anti-raios. A gente vai ter que subir. Tá fácil. Cuidado! A torre está eletrificada. E agora? Se eu achar o disjuntor, eu desligo a eletricidade. Se vai fazer isso, seja rápido. Não temos tempo a perder. Eu tenho que começar a subir agora. Eu sou metade robô. Então, talvez eu consiga. Tá bom. Boa sorte, Steel. Ai, o que você tá fazendo? O disjuntor principal. É uma emergência. É lá embaixo. Pode correr, mas não pode se esconder. Pode correr, mas não pode se esconder. Tira todo mundo daqui. Não devia ter se metido, moleque. Seu amigo robô vai fritar a própria memória. Enquanto isso, eu vou destruir você. Bom, meu amigo me ensinou uns truques. É hora de morfar. Ativar o poder da pera. Sultar a fera! Hã? Meus fera-poderes? Scruzzo! Meu morfete está acabando! Parece que só tenho o suficiente para a velocidade de chita. Eu mando mais se você pedir, por favor. Acho que não. Ei, e o que tá fazendo? O Vargoyle precisa desse Morfax ou ele vai ser destruído. Ah, não. Ah, seria uma tragédia. Ah, entendi. Nada? Sério? Seus traidores. Felizmente, ainda sou mais do que páreo pra você. Transportar. Eu posso não lembrar de ser um Ranger, mas eu ainda sou bom de luta. Manda ver, penelho. Explosão da pera! Vou derrotar você com seu próprio fera-poder. Já tá cansado? Nem pensar. Ah, cara! Ah, quase lá! Ah! 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 Agora eu lembro de tudo. Ele conseguiu. Estil! Nossas memórias voltaram! Estil! Não! É a maldição da família! Vamos sair daqui! Vai! 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 Depressa! Depressa! Pedala! Mais rápido, vem! Líderes de verdade são corajosos diante de uma crise. Foi isso que eu sempre fiz. E se me reelegerem como prefeito, é o que eu vou continuar fazendo. Estamos sob ataque. Todos procurem abrigo. Depressa! Sai! 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 Prefeito! O senhor tem que sair daqui! Os Rangers só sairiam depois que todos estivessem seguros e nós também. Certo, filho? Devam! Devam! Meu próprio filho. Eu não acredito. Ajuda! Obrigado. Paradinhos, paradinhos, fiquem aí! Tudo bem, pessoal. A gente chegou. Galera! Bem na hora, Devon. Perdi alguma coisa? Nem sinal do avatar da Roxy. Os mega transportadores estão pra lá, num furgão cinza. Bom trabalho, pessoal. Vamos nessa. Tchau! Tchau! Vamos, Rangers! Tchau! 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 O furgão tá ali! Skrullson! Depressa! Transporte a torre de Morphex! Não dá. Os três mega transportadores precisam estar posicionados em volta da torre pra eu poder ativá-los. E agora, eles estão num furgão. E graças a vocês, os Rangers, e são prestes a pegá-los. O quê? Aqueles trônicos idiotas! Os Rangers não podem pegar os transportadores. Precisamos de uma distração. Mande o Gigatrone! E qual é a palavra mágica? Agora! Ah, tá legal! Eu vivo salvando a sua pele! Ataque da Fera Transportadores Vamos Vamos lá É, são eles Comandante, os três megatransportadores estão seguros Como está a Roxy? A condição dela está piorando Estamos observando Filho, trazer esses transportadores de volta pra base é sua prioridade Não pare por nada Sim, senhor, estou indo Quanto aos outros, nós detectamos um gigadrone no setor Eco 1-5 Estou mandando seus ordens Entendido, comandante Vamos nessa Parece que os Rangers chegaram primeiro Ranger Azul pegou os transportadores Eu sei o que fazer Você Aonde ela vai? Filho, trazer esses transportadores pra base é sua prioridade Não pare por nada Se a gente destruir o Avatar dela, aí ela acorda, certo? Desculpa, mãe Essa pode ser a minha única chance Já chega Você já era o Avatar Desculpa, rapazinho azul Mas hoje é o último dia pra você e sua namorada Eles são irmãos de verdade E são ótimos amigos Sil, me desculpa, você não é uma criação horrível, nem perto disso Eu sei disso Eu sou bonitão É bom ter vocês de volta Vocês dois Devon, qual o seu status? Tá todo mundo bem, comandante Bom trabalho Mas tenho más notícias Um Robotron foi visto tentando invadir uma torre de Morphex no setor Bravo 4-8 A gente cuida disso, comandante Vamos lá Não! Para! Não, fora daqui Bom trabalho, Espetrão Agora a gente tem um caminhão inteiro cheio de Morphex Já tava na hora, demorou a manhã inteira Pelo menos os Rages estão ocupados brincando de se fantasiar graças ao meu filme Impossível Eu como você, café da manhã Vai ser difícil engolir a gente Hora de morfar Ativar o poder da fera Vá! Soltar a fera! Drônicos Peguem eles O plano do Velho Scrooza ainda tá de pé Tá na hora do Gigadrone Essa não A gente tem que fazer alguma coisa com aquele Gigadrone Podem ir, eu cuido do pontudo Tá bom Comandante, prepare um helicóptero e os órgãos de corrida Temos que ir mais devagar Zoe? Pronta! Explosão ligeira Hã? O quê? Ah, não O quê? Ah, não É um modelo Delta Você tá pronta, Zoe? Eu tô sempre pronta Aquele Gigadrone é super forte Vamos ter que dar o nosso melhor Vamos lá O Démon e a Zoe estão em perigo A gente precisa ajudar eles Quem precisa de ajuda é você Rav, pode ir Deixa o Garfo Gigante com a gente Beleza Smash Preciso do caminhão Zord A caminho, Rav Vamos acabar logo com isso Carregar Sabre Morfador Poder de escaravelho Poder de louvo a Deus Golpe da Fera Lâmina Trabalho fenomenal Valeu, Rav Sabe no que eu tô pensando? Hora do Megazord Megazord Fera X Transformar Mas primeiro É hora de morfar Ativar o Poder da Fera Soltar a Fera Vamos lá, equipe O D.B. nos chama Vai na frente, mano Aqueles Rangers destruíram A minha Cyber Dimensão Agora eu vou destruir O Natal deles Ei Olha só quem tá aqui Feliz Natal, Scroozo E pode acreditar Não vai ser feliz pra você Isso Isso O que aconteceu? Nate, você virou um enfeite Você é o próximo Garoto Robô Transportar Sabe Morfador O que você fez com meu irmão? Veja você mesmo Droga Essa coisa deve estar sem Morfex Sorte que eu tenho meu próprio estoque Tronigos Cuide desse Cabeça de lado Podem vir Não sabe que é perigoso Brincar com fogo Mas eu sou o Inferno Tron Eu sou o próprio fogo Então vamos te apagar Vamos lá Pra onde ele foi? Aí Inferno Tron Você não vai ter um Feliz Natal Nem um Próspero Ano Novo Minha vez Hoje não, amigão E nem outro dia Explosão da perna Agora é minha vez Guarda essa lâmina pra você É nisso que dá mexer com o Natal Transportar Ganhão Fera X Pronto Pegamos Agora dá Ganhão Fera X Fogo Parece que esse cara se queimou Fala Steel Pessoal O Scrumzel fez uma coisa com o Nate Venham pra cá A gente tá indo Vamos lá Você não pode me deter Steel A gente te ajuda Valeu pessoal O que aconteceu com o Nate? Ele foi enfeitizado Enfeitizado o que? Olha O Scrumzel me transformou no enfeite de árvore de Natal Não Precisamos salvá-lo agora mesmo Cuidado Ah não Zoe Devil Estamos presos Não dá pra sair daqui Steel Hoje uma vez Nada mal pra um velho robô Você não acha? Já chega Boa Raffi Minha vez Vocês arruinaram meu plano Mas ainda não acabou Pessoal Não se preocupem Vamos tirar vocês daí Talvez essa coisa seja um botão Tem certeza que você sabe o que tá fazendo? É claro que ele sabe Vai Steel Você pode salvar a gente E eu vou salvar meu irmão enfeitizado Por sorte eu tenho te observado no laboratório Cuidado com isso É perigoso Valeu Mas quando se trata de engenhocas de Robotron Eu sou o mestre Eu preciso esfriar a cabeça Como estão as coisas aí em cima, Devil? Só um segundo A rede tá ligada Legal Da próxima vez que o Scrumzel mandar o Giga Drone Estaremos prontos Prontos Pra serem destruídos O Robotron Parece que eles consertaram a máquina Só tem um jeito de consertar isso É hora de morfar Ativar o poder da fera Soltar a fera Transvoltar Desintegrador Fera X É hora do show Pode apostar O quê? Os nossos desintegradores Ele desmontou todos Parece que meu Robotron fez um furo no plano de vocês É só a gente pedir nossas novas armas Não tão rápido Nossos transportadores Como a gente vai lutar assim? Vai ser mais difícil do que a gente pensava E no meu próximo truque Vou desmontar um Ranger inteiro Eu? Tá na hora de dar tchau, robô Tá na hora de dar tchau, robô Steel, pega! Peguei Boa tentativa Mas errou Peraí, olha O detector Chega Vá atrás da Ranger Amarela E desmonta as armas dela Eu cuido desses quatro Perfeito O que aconteceu? Aquele raio desmontou tudo O Ben e a Betty montaram o mesmo detector Ah, droga A Zoe tava falando a verdade Ei, bocó Tá na hora de virar fera Eu não tô com paciência pra isso Droga, errei Pra onde o Robotron foi? Ele tá atrás da Zoe Zoe, responde Tem um Robotron indo na sua direção Zoe, tá aí? Por que ela não responde? Talvez o Ferratron tenha pegado ela Jax, você sabe onde a Zoe pode estar? Ela disse que precisava esfriar a cabeça Deve estar no Parque Forster Tá bom Isso, vamos nessa Vou avisar o Cruz o que ele precisa levar Não, meu morfador É só mais um dos meus truques E tem mais Drônicos Nem mais um passo Eu te mando de volta pra caixa de ferramenta Sem seu morfador? Sem seus amigos? Eu acho que não Peguem ela Isso, eu sabia Ela usou o poder da lebre Zoe, você tá bem? Eu tô bem O meu morfador Cruz! Soube que precisavam disso E teletransportadores Aí sim Valeu, Cruz Tá na hora desse panaca provar do próprio veneno Vamos nessa Transportar Explosão da Ferra O desintegrador dele Deixa comigo Bela mira Valeu Nosso equipamento tá a salvo, mas A gente ainda não acabou Ativar poder da fera Vai pagar por isso Só que não Transportar Sabe pela E Manda ver Ranger, se preparem Vamos lá Peguem eles Eu mesmo quebro as suas armas Tá pronto pra acabar com esse panaca? Afirmativo Transportar Desintegrador Vou te transformar num monte de parafuso Explosão da Ferra Some daqui, impostor Steel? Sou eu Não, sou eu Não escuta ele Ele é falso Quê? Nada a ver Ele é um Robotron Peguei ele tentando destruir seu computador Aí ele me escaneou e se transformou num clone meu Quê? Foi você, não eu Nate, você sabe que eu sou o Steel verdadeiro Porque independente do que aconteça, estamos juntos Porque somos irmãos, né? Quem é você de verdade? Quê? Não, eu sou o Steel de verdade Eu sempre achei que fosse perfeito e normalmente eu sou Mas hoje, eu cometi um grande erro Quando disse que não queria jogar basquetebol Achei que preferisse ficar fazendo experimentos científicos Não sabia que... Que você não sabe jogar Ouvi sua conversa com a Zoe Aos meus olhos Não tem nada que meu irmão não possa fazer Você me construiu Nunca imaginei que houvesse algo que você não soubesse fazer Me desculpa, Nate Será que consegue me perdoar por te magoar? É uma das coisas que os humanos fazem melhor É claro que eu te perdoo Vem cá, mano Patético! Quanta baboseira! Abaixa! Missão completa Temos que ir atrás dele Espera Ele destruiu meu computador Sem um circuito de controle, a gente não pode usar os ordens Você consegue consertar? Bom... É claro que ele consegue Não tem nada que meu irmão não possa fazer Porque ele tem a mim pra ajudar A gente cuida disso Vocês vão atrás do Robotron Me fala o que fazer É só agir naturalmente Nada como uma fuga bem sucedida Agora é só... Oh, teleca! Então você gosta de clonar Rangers, né? Agora vai ter que enfrentar os verdadeiros É hora de morfar! Ativar o poder da fera! Solta na vida! Não era pra ser desse jeito Pode ser até um bom imitador Mas ele luta muito mal A gente pegou ele Eu não tenho a tanta certeza Vem, volta aqui Nate, precisamos dos Zortes. Pode deixar, comandante. Vai, anda logo, Strudel. Ranger sem sorte? Tá fácil demais. Morfano modelo Alpha em clone drone. Mega Drone, a caminho. Dan, o sistema do seu Zord já tá online. A gente tá arrumando os outros. Valeu, Nate. Vocês ficam aqui e cuidam desse fajuto. Ah, também não preciso ofender, né? É! Pega ele! Tomem, frangote! Aponto pro Clonetron!